E aí família salve salve seja bem-vindos a mais um vídeo e também né rapaziada novamente com word truck e mais um episódio para vocês se eu estamos carregado de cano né lá ele cê tá doido em é a carradinha perfeita sendo aqui de cuiabá né rapaziada já deixei o filme lá em casa casa não lá em araguaína né e vim buscar lá né deixei lá o escândalo também de buscar escândalo para essa botão pressão em busca do turitiba beleza fazer também que o cuiabá pode perceber como que o cuiabá ao cê tá doido vai vindo cruzado a família você tá chegando agora deixe seu like se o canal para quem é novo para quem aí né é muito seja todos bem vindos em cê tá doido comenta e compartilha se você está achando da hora essa série aqui beleza rapaziada então quando dando continuação aqui a série e por 68 68 mesmo sei lá vai ser e-mail família embora em busca do curitiba deixar sair da rua que os nossos carros que eu vou pegar a gente você tá doido hehehe então vai embora embora voltar indo lá para curitiba beleza vou fazer uma viagem vizinha de duas as duas partes nem mais ou menos show entrar aqui que se usam que meio doido né e acelerar né cê tá doido então bora aí família para que embora o bruto tá aqui já tem dia já deu uma arrumada nele já tinha que fazer uma troca de óleo também motor cara coisinha cara você pedra então bora sair aqui de cuiabá essa galera do mato grosso aí ó bora acelerar em busca do fim de belo paraná viu cê tá doido então é isso família estamos aí se botando novamente novamente graças a deus retorno aí né ele tá pedindo bora bora voltar com essa série de qualificada que vocês gostam muito tá rapaziada minha voz também estranha pra vocês por conta da gripe também gripado ainda mesmo espero que vocês não acham ruim coisa aí tá bom mas é isso rapaziada bora que embora o bruto aí dia olha só o rosto se quiser eu não sei se minha buzinha tá funcionando agora voltou funcionar viu do valor viu rapaziada embora botar pressão mais uma vez seja que deus quiser curitiba é logo ali acho assim duas partes tá rapaziada viagem quero fazer uma dar uma fazer uma da falar as coisas para vocês né o que aconteceu ultimamente e nem que não estou fazendo minhas lives mais também muita gente me fala aí né por isso aí também sumido beleza rapaziada ou cancelar as live né rapaziada por questão do do meu celular tudo mais as coisas tá beleza mas é só para avisar mesmo que por questão financeira mesmo que está complicado comprar outro aparelho para nós trazendo as lives esse é que vocês gostem e esse bora embora ó o fenêmen lá estamos reformando já já escolhi a pintura certa né que vai ser o azulão beleza o azul pra vocês mas o bicho vai ficar lindo e vou fazer umas carregadas com ele tá já curtir demais estou pensando em comprar uma bicudinha também né meu pai meu padrasto não é meu pai tem uma bicudinha né eu não quis emprestar para mim fazer um vídeo mas se houve dá uma bicudinha mas nesse aí eu vou ver se eu deixei de deixar fazer uma viagem dela e gravar com vocês sabe que tinha qualificada dele o caminhão sempre tá bem bem geradinho tá bem zelosa você tá doido mas e o titânico tá com o rapaziada eu vou botar pressa o curitiba clica o meu freio motor aqui né a pressão novamente seja que deus quiser graças a deus também de volta ó tá doido de uma estralana vai ver embora a hora que eu filho chora e a mãe não vê bora embora hein é os guri não tem que fazer na fazer não passar por volta acho rodonópolis né agora daqui a pouco meu pai acelera aí meu filho não vai passar por cima do c meu deus do céu é é isso que dá ó cara só enrola meu deus do céu mas faz parte né passamos já deixando ali ó rodonópolis para trás né não quis gravar muito ali em rodonópolis porque não tem nada não tem muita coisa né não tá bem vazio parece que lá muita coisa não mas você tá doido mas é isso aí família bora que bora aqui ó o bosto aqui né tava aqui no mato grosso ainda daqui a pouco o campo grande vem a frente 12 vou passar estralando lá viu você tá doido vai vendo vamos botar pressão botar 12 aqui viu vai ser no palco o bicho ó a batema nem está me olhando Muita pressão, viu? O gosto é lindo, viu? Cheio de buraco aqui nessa estrada aqui também Cara, não bota esse caminhão aqui Não é Manaus nem a pau, viu rapaziada? Não bota mesmo não, sem zoeira Bota em outras estradas aí, mas não bota esse caminhão É Manaus nem a pau, quebra tudo, cara Não, tem que arrancar bigode Eu vou cair isso, aquilo, você tá doido Nem dá pra manter Quebra tudo, da última vez que eu fui lá Quebrou tudo o meu Volvo Meu amigo quebrou tudo o Volvo Se não dá não, sacanagem Não dá pra manter, né? Olha isso, essas estradas aqui, tá vendo? Buracoieira, ó Às vezes nem, cara, vocês falam assim Ah, velho Toda hora tem que tomar o caminhão É isso, aquilo É amortecedor É pneu É roda de alumínio que estraga Que torta tudo Gasta uma fortuna Gastando com esse negócio aqui Todos meus caminhões tem roda de alumínio, né? Vocês já perceberem Todos meus caminhões Todos os rebotes são roda de alumínio E eu tenho o maior zelo, né? Às vezes é bem difícil eu correr muito meus caminhões, né? Tombar, correr, escojaiado É um pecado, né? Eu vendi tanto o caminhão meu, cara Eu vendi a maioria 113 Alguns Volvos Alguns Scanias, meu Apenzinho que eu tinha Eu vendi muito o caminhão meu É tudo zelo Tudo certinho, bonitinho Eu tomei nem uma vez Redondinho É zelo, né? Você cuida de uma coisa que você gosta, né? Isso é bom Mantendo assim E sempre você vai Guardando com carinho Essas coisas E vendendo, né? Com amor Aí dói o coração demais Você tá doido Isso aqui lá pode sim Que é necessário Pode ser o Paraná Sei lá O Paraná deve ser pro outro lado Não é Paraná não Mato Grosso, né? Aô! Olha os bota lá Eita miséria É uma curva Vai invadindo a curva aqui Vai eu metendo louco Nesses buracos Eita Olha lá Aquelas coisas Não vai embora Esse panelão aí, ó Ó Vai ver que a suspensão Tá em dia hoje, né? Tá Daqui a pouco Daqui a pouco Chegando ali no Campo Grande Acho que vou dormir lá Na Pé da Fazenda Ali Pé da Fazenda É a Fazenda do São João? São José? Não sei Fazenda Onde eu sempre vou lá Eu tenho Uma parceria lá É uma empresa também, né? Que é onde eu posso carregar Descarregar É um lugar que eu nunca vi É um lugar que eu nunca vi É um lugar que eu vim aqui carregar Parece que tem uma ponte De uma complicada de passar Mas eu vou vim ali Vou pegar o baú Vou adivinhar ali Você tá doido Se eu vier com o baú também Dá pra dar dinheiro Tranquilo Mas é isso, hein? Você tá doido Um pouco Vou chegar no Campo Grande Eu vou finalizar o vídeo Pra vocês aqui, rapaziada Beleza? Espero que vocês tenham curtido Tenham aproveitado bastante E aí Não esquece Deixar seu like O que vocês gostam Bastante dos vídeos Vou estar trazendo mais Pra vocês Aí vamos botar a pressão Em busca do Curitiba Você tá doido, viu? Vai vendo E é isso aí, rapaziada Beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo Já os bolinos tem que fazer Valeu, gurizada Tamo junto Valeu Fui